Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV Antes de começar o vídeo, curta, comente e compartilhe E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Hoje, iremos relembrar a trajetória de Sérgio Maroni Fique com a gente, é logo depois da vinheta Iniciou sua carreira em 2001 Vivendo Santiago, na novela Estrela Guia Também interpretou Cecel, na novela O Clone Já em 2003 Viveu Victor, na décima temporada de Malhação Em 2004 Interpretou Rafael, na novela Como Uma Onda Já em 2006 Participou de alguns capítulos da novela Cobras e Lagartos Como Miguel Em 2007 Viveu Humberto, na novela Paraíso Tropical Já em 2008 Já em 2008 Participou de 4 episódios da série Casos e Acasos Como vários personagens Em 2009 Interpretou Nick, na novela Caras e Bocas Já em 2011 Viveu Marcos, na novela Morde e Assopra Em 2012 Participou de um episódio da série do Multishow 220V Como ele mesmo Também interpretou O Lobo Em alguns episódios da vigésima temporada de Malhação Intitulada Intensa Como a Vida Já entre 2012 e 2013 Apresentou o concurso Miss Brasil Transmitido pela Band Em 2014 Participou de um episódio da série do GNT As Canalhas Como Cid Também viveu Billy Em um episódio da série da HBO Brasil O Negócio Ainda interpretou Augusto Em um episódio da série do Multishow Por isso eu sou vingativa Também viveu Enéas Na série da Globo Sexo e as Negas Já em 2015 Assinou com a Record E viveu Ramizés Na novela Os Dez Mandamentos Em 2016 Em 2016 Foi apresentador do especial de fim de ano Família Record Já em 2017 Apresentou o programa Hoje em Dia Durante as férias de César Filho Também foi repórter das duas temporadas do Dance em Brasil Ainda viveu Ricardo Montana Na novela Apocalipse Em 2021 Apresentou a primeira temporada do programa Mestres da Sabotagem no SBT E aí, qual dos trabalhos do Sérgio vocês mais gostam? Deixem aqui nos comentários Se ainda não deixou seu like, deixe agora Aproveite e compartilhe também com os amantes da televisão Nos vemos nos próximos vídeos Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend